Música Somos que deram Próximo e dos piratas Música Música Eu não tô acreditando Caidou me diga o que tá acontecendo aqui O que você fez com o ano Como consegue os tratar assim Seu reinado tá chegando ao fim Eu te prometo isso Eu vou acabar com a sua raça E libertar o país dos meus amigos Olha o que você fez Faz que silêncio sofrendo Só quem agora dessa vez Eu tô aqui e prometo que Vou acabar contigo Caidou Jogo foi escravizado, sofrendo Sua água foi contaminada Isso é imperdoável, pasto pela terra devastada Caidou melhor ficar esperto Porque eu vou acabar com a sua raça Porque quem tá nessa frente é o próximo e dos piratas Música Como a terra do fogo Reberta o ouro por tudo o que causou Em todos esses olhos Cai onde que se cai Agora aqui não terá mais Prometo que esse país Sofri terá paz Ou eu não sou um alguém Terá o fim Eu jurei que eu não vou mais fugir Eu me fico comigo A vontade da chapa de um pai Entrega a vontade da sua cara Então é melhor que você saiba Você perderá pro próximo e dos piratas Outra marra eu não sabia Que há tantos dias você não comia Pra saciar sua fome Água e veneno é da você bebida Não aguento mais assistir Caidou agora é uma promessa minha Daqui de um ano eu não vou sair Até acabar com sua tirania Agora Nosso plano vai começar Nós vamos invadir o negativo Então pode me esperar Caidou Prometo você não vai sair por cima Como o sombra da morte de Odin Diferente dele você é um nada Vamos te mostrar a diferença entre o Yunko Eu bato do chapa de pai Como ousa, até que é hoje o meu dragão Mas não Quem vai me dizer Gol, gol, me levanta de gão Você cai aqui Quando eu passo o dragão Nessa rede faz efeito Porque todo o meu esforço é empol Com apenas um golpe Eu fui jogando ao chão O nosso nível é tão diferente assim Pois com apenas um golpe eu caí Fui preso, mas esse não é o meu fim Caidou me espera, eu vou sair daqui Na prisão ao dia mais de Karosek Me perdem de usar minha kuma no miro E ainda não sou fortinho o bastante Já não faço como faz o relí De tendo pra fora tenho o que atingir Graças ao vovô Rio aprendi Aprimorei meu haki Agora pelo meu corpo posso fazer completamente o Rio fluir Aqui Esperança estou me pegando Não é esperança É que eu decido onde vou morrer Tenho que manter minha promessa com o Tom E só vou morrer Quando esse país for um lugar onde todos sejam livres para vencer E eu não ningo que eu não sou daqui Eu já decidi que vou usar o TG O aborto do Angak batalha afinal Timber se junta roubando Não precisamos de rota de fuga Porque vamos vencer e salvar o homem Se eu mato eu entendo o seu ódio Mas sou quem vai acabar com o Kaido Mas eu não entendo Finalmente cheguei e eu tô Mas que merda é essa que há que tô vendo? Meus amigos caídos lucham porque me atrasei Aliança Kaido, Big Mom me cansei de vocês Que bom você tá bem Agora deixa comigo Se fardo eu carrego Pois eu paz dos meus amigos Trau, levo todos lá pra baixo Ricardo, eu nunca mais sei esqueça disso Me vencer não será fácil Você quer que eu repita? Então eu repito Quem sabe como, como, no Red Rocks Nós somos quem derruve o próximo rei dos pecados E então morte Certa teu fã E perda o ouro por todos que causou Em todos esses anos Cai onde que se cai Dora que não terá mais Prometo que esse país Provinha terá paz Ou ou não Somos quem terão a fim Eu jurei Que eu não vou Mais fugir Acredito comigo A vontade eu não japa de um palha Quebra, vou foda sua cara E por melhor dissenção E vamos se perderá Pro próximo rei dos pecados Somos quem terão a fim Então não me intimida Nossa diferença Porque você é forte noite e tempo Você envolve sua arma Erra aqui Porque tá desviando Deixa adivinhar Porque agora tá doendo Sou natural Obrigado por me protegerem Vocês podem descer agora Deixa o resto comigo Não importa o que aconteça Eu vencerei Toda a sua Diga a todos que eu cuido disso Não acredito Eu perdi de novo Mas e a promessa Que eu fiz a todos Não pode ser o fim Não pode ser o fim Esse é meu que é fight Com a futa despedida Com o fumo Não adianta se preocupar com nada Então vai Manipulos pra escada Pula a guarda Contigo Sabra que é divertido demais Vocês são puros da alimentação Mas tudo o que você faz Eu não pensei que você pode ir, mais Noa Sou mais E quem sou eu? Raia das cível é bloco Eu Somos quem terão Próximo rei dos piratas Olhe que a chama e cai do caíro, finalmente o ouro pode descansar Recompensante dos perões, sou novo imperado do mar Na verdade eu vou, liberta o ouro por tudo que causou Em todos esses anos, cai hoje que se cai Toda que não terá paz, prometo que esse país sofrerá paz Ou eu não sou o que perante, eu jurei que eu não vou mais morrer Preciso comigo a vontade, eu já vejo paga, pega o foco na sua cara Então é melhor que se assar, se perderá pro próximo rei dos piratas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL